3, 4, 3, 2, 1 Não se engança, não se engança todavia! Não se engança, não se engança, não se engança! Não se engança! Não se engança, não se engança! Não se engança, não se engança! 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pausca. Pásela arriba de la camioneta. Alegí a la camioneta. Claro. Ahora pícale. Sí. Sí, 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 sí. Siguiente Tousledo, Superior Postelán. Espímbre emotional. Mais 302, San Juan. Vamos lá. 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 Cuidado. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 . . . Bom dia, companheiros! Bom dia, um pouco. Já se acabou esta coisa. Já se acabou esta coisa agora. Demolador esses dias, é verdade? Já se acabou. Já se acabou esta a primeira, porque ayer fiz a pura volta. Mas foi bem. Não, não, não. A primeira eu não acordei. Bem, bem, bem. Vamos, vamos! 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 Terminamos, terminamos! Terminamos, terminamos! Terminamos, terminamos! Terminamos, terminamos!